Bom dia pessoal do YouTube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde. Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui agora o que fazer quando der errado o seu enxerto. Aqui ó, o que a gente faz quando perdeu o enxerto? Perdeu, aparentemente não tem mais nada a fazer, mas tem sim aqui ó. A ponta dele não está muito boa, eu quero estar fazendo aqui o seguinte ó, cortar um pouquinho mais para baixo, onde o caule ainda está bom. Vocês vão escolher aí um cavaleiro que esteja frutificando. Não precisa deixar a folha, vamos cortar as folhas tudo. Eu vou fazer a fenda nele ó, assim está bom demais. A gente vem aqui ó, o objetivo é cortar pessoal. Vamos ver se ele encaixa direitinho. O intuito do enxerto é esse, para a gente colher o fruto mais depressa. Ele está amarrado aqui pessoal, nós vamos cobrir o cavaleiro. Estando tudo certinho, fura o saquinho primeiro, quando for tirar o saquinho, uma semana antes. Depois que estiver furado, que estiver entrando o oxigênio lá dentro, em contato com as folhas, aí sim pode tirar o saquinho. Eu gosto de fazer vídeo assim, mostrando para vocês o resultado. Só que aqui eu vou ter que colocar a mão atrás, porque ele sarou tão bem sarado, que eu não sei se vai dar para vocês verem aí. Vocês podem observar aí direitinho. Ele sarou tão bem sarado, que está até difícil para mostrar. Mas esse aqui é um enxerto de fenda cheia, igualmente esse outro que eu terminei de mostrar para vocês agora. No mais, muito obrigado e tenham um ótimo abraço, uma ótima tarde, um grande abraço do seu amigo Edson Silva. Muito obrigado pessoal. Obrigado.